Meu nome é Alexandre Brandão, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu trabalho com uma diversidade de materiais e linguagens, desde o desenho, instalação, objetos, obras com luz. Ao longo do tempo, esse desenho foi se expandindo para o espaço, com o uso de novos materiais, a princípio até ligados ao universo do desenho. Então, assim, luz, sombra, carvão, grafite, tinta, todos usados para produzir objetos que tinham essa natureza gráfica. E eu acho que meu trabalho está muito ligado a essa experiência prática, a experiência da própria matéria, do seu interesse pela propriedade da matéria e, de alguma forma, essa reordenação dessa matéria, dessa ordem meio natural. Meu trabalho está muito calcado no processo, é um trabalho que faz referência ao próprio processo. A obra final, acho que eu tento, assim, transparência, é o próprio processo de feitura dela, da sua artesania. Então, acho que ela tem uma característica, assim, de ser muito manual, de ser muito... De ter esse processo de ateliê, essa é a minha experiência com a matéria ali. A obra, ela vai se constituindo junto com o processo, o processo junto com a própria obra. Então, assim, à medida que eu vou produzindo, ou que eu, enfim, determino um material a ser trabalhado, o processo ou como trabalhá-lo nasce junto com a... A maneira de trabalhá-lo nasce junto com esse processo, com essa relação direta com a matéria. Tchau, 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 tchau.